Música Marcos Mignon é um famoso apresentador brasileiro que atualmente está no comando da apresentação do reality show A Fazenda na Record TV. Carismático e muito brincalhão, o artista ganhou espaço na TV e se tornou um dos apresentadores mais queridos da televisão. Mas apesar de toda a fama de bom rapaz, o famoso conseguiu adquirir algumas inimizades. Então por este motivo, no vídeo de hoje, nós vamos revelar os 5 famosos que odeiam Marcos Mignon. Primeira da lista é Ana Carolina Jorge. Recentemente a modelo internacional Ana Carolina Jorge tornou-se foco da imprensa brasileira após expor uma conversa que teve com Marcos Mignon no Instagram. A modelo detonou o artista afirmando que evitou o apresentador após perceber avanços das cantadas. Além disso, ela disse que Mignon agiu de maneira hipócrita e machista. A top model ainda chegou a publicar a seguinte frase em seu Instagram. E faz mais ou menos um ano que eu parei de acreditar em famílias perfeitas no Instagram. Ana Carolina afirmou que começou respondendo as mensagens de Mignon no início, mas que depois de um tempo a situação foi evoluindo ao ponto em que ela precisou abandonar a academia que frequentava para não ser mais procurada por ele. Segundo da lista é Alex Galetti. O ex-participante do reality show da Record, A Casa, resolveu detonar o apresentador Marco Mignon afirmando que ele já teria o procurado para conhecer as amigas do Digital Influencer. Acredito 100% na Ana Carolina Jorge. Você não está sozinha. Pagar de bom pai, de bom marido e bem casado para a televisão é fácil. Postou Alex nos stories de seu Instagram. Logo em seguida o Digital Influencer, que também é ator, afirmou que o apresentador chegou a procurá-lo para conhecer suas amigas. Ele costuma sair duas vezes com garotas. Pagar algumas, inclusive. Em outra postagem o ator revelou prints de uma possível conta fake do apresentador. Nela supostamente Marcos Mignon teria conversado com uma amiga do artista. Terceiro da lista é Theo Becker. O famoso ator soltou o verbo e detonou o apresentador Marcos Mignon e o chamou de egoísta e covarde. No Twitter, Theo postou uma mensagem esculachando o apresentador de A Fazenda. O que é seu está guardado. Não esquece disso. Deus mesmo vai te fazer pagar. Tua máscara já caiu. Agora é só questão de tempo, seu merda. Theo Becker continuou seu desabafo falando ainda mais de Marcos Mignon. Vai pagar com juros por ter sido extraída. A parte da minha vida vai ser destinada a te cobrar. O esclarecimento de sua traição a mim. Um belo pedido de desculpas como um homem com H que você ainda não é. Para finalizar, o ator lançou um super deboche contra Marcos Mignon. Tubarão que deixa a esposa em casa para nadar com sereias vira peixe boi. Quarto da lista é Rogério da Silva. Conhecido por ser o pai do cantor MC Gui, ele resolveu se pronunciar e detonar Marcos Mignon após o modelo expor o apresentador. Um dia ele falou do meu filho, mas meu filho pediu perdão a todos. Vamos ver se ele é homem de reconhecer e pedir desculpas. Eu te avisei que todos tinham telhado de vidro. Sua máscara caiu, seu mau caráter. Cadê a família perfeita? Completou. O pai do cantor apagou a postagem logo em seguida e afirmou. Marcos Mignon não poupou críticas ao meu filho MC Gui nos momentos mais tristes da nossa vida. Disse Rogério da Silva. Quinto da lista é Carlinhos Aguiar. O humorista por meio de suas redes sociais detonou o apresentador da Record TV, Marcos Mignon, após ele fazer afirmações sobre o seu filho Kaique Aguiar. Mais uma vez, não sendo imparcial, são completamente desnecessárias suas punições, Marcos Mignon. Disse o comediante no Instagram. As críticas de Carlinhos contra o apresentador foram postadas após uma declaração feita por Mignon, a qual ele disse que Kaique Aguiar não será o campeão do reality show A Fazenda. É pessoal, esses são alguns dos famosos que não gostam nem um pouco do apresentador Marcos Mignon. E você, o que acha do apresentador Marcos Mignon? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Até a próxima. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma